Muita ação, muita aventura e um elenco de peso. Hoje eu vou compartilhar com vocês um filmaço com Keanu Reeves, que tem no YouTube agora mesmo pra gente assistir sem pagar nada. Então se você curte o Keanu Reeves, já deixa aquele like, se inscreve no canal e sem mais, bora pra dica de hoje. Fala aí pessoal, aqui é o Vincent. E pra tentar resolver um caso muito complicado, um policial vai ter que se passar por outra pessoa. Caçadores de emoção. Com direção de Catherine Bigelow, esse grande clássico do cinema chegou recentemente aqui no YouTube em ótima qualidade e bem, tá aí uma chance de você rever e matar a saudade ou caso você não tenha visto de assistir pela primeira vez, né? E entender afinal de contas por que esse filmaço marcou época e segue até hoje conquistando fãs. Pois bem, na trama Keanu Reeves interpreta o jovem policial Johnny Utah. E assim, ele acabou de conseguir emprego numa delegacia na Califórnia e já chegou daquele jeito, né? Recebendo um caso extremamente desafiador. Acontece que ali pela região existe uma quadrilha conhecida como os ex-presidentes que vem botando terror na população. Sempre mascarados usando o rosto dos presidentes, os bandidos vêm fazendo uma série de assaltos impiedosos, deixando a sua marca por vários bancos daquela cidade. Bom, cabe, portanto, ao Johnny se disfarçar de surfista pra poder se infiltrar entre os grupos de jovens da região e tentar encontrar pistas que o levem até os procurados. Sem que ninguém desconfie dele, né? Com o saudoso Patrick Schweize no elenco, é um filme que entrega a ação que ele promete em momentos pontuais do enredo. Tem sim muita perseguição, muita sequência de tirar o fôlego do espectador, principalmente envolvendo as cenas do surf em si, que servem como um tipo de elemento metafórico pra descrever essa incansável busca dos personagens por desafios e adrenalina, sabe? Mas por ser uma produção consideravelmente longa, com as suas duas horas de duração, tem também espaço pra momentos um pouco mais calmos, que servem pra desenvolver as motivações dos protagonistas. O que ajuda pra que não seja um filme superficial, nostálgico, inesquecível. O link pra você assistir esse filme completo tá aí embaixo no primeiro comentário do vídeo. Pessoal, quem souber de outro bom filme de ação e aventura, seja recente ou seja mais antigo, que tenha pra ver aqui no YouTube, conta pra gente aí nos comentários, beleza? Não se esqueça do seu like e da sua inscrição. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.